O que é a solicitação desse capotamento na MG 187, quilômetro 5, na chegada da guarnição A vítima já havia sido conduzida por terceiros, permanecendo só o veículo no local Fica depois do distrito de Saleta de Minas, conhecida ali naquelas curvas que tem ali, logo após o distrito Foi conduzida por terceiros, segundo informações de parentes que estavam no local, sem gravidade Segundo os parentes que estavam no local, devido a essa chuva que teve agora na parte da tarde A vítima não conseguiu controlar o veículo nas curvas que tem lá nesse local Qual o veículo envolvido? Era uma caminhonete Ranger E aí Obrigado.